Música Várias informações desencontradas de que o corpo do rapaz, o Bruno, que está desaparecendo Música A guarda municipal trabalhando, a equipe se encontra neste momento aqui na Vila Barreto Após uma ligação anônima informando aos agentes de que possivelmente um corpo estaria em um açude Nessa propriedade aqui de uma pessoa muito conhecida Uma área de difícil acesso que segundo as informações é um açude E essa ligação dá para os guardas municipais a informação de que haveria um corpo por ali Na verdade, desde ontem é vinculado através das redes sociais um possível achado de cadáver nas imediações do Tapuio Essa informação ainda não foi verificada com precisão e não há verdade até o presente momento E todas as informações que são chegadas para as autoridades estão sendo checadas de perto Acompanhadas passo a passo para saber se há verdade A verdade é que se tem neste momento é que o corpo ainda não foi localizado Ou o jovem, pelo menos ainda com vida, também não foi localizado A verdade disso tudo é que é uma mãe desesperada com o seu filho desaparecido Sem nenhuma notícia há mais de três dias aqui na cidade de São Mateus Nós sabemos algumas ligações anônimas Conforme a ligação, a pessoa falou que existia um corpo de um rapaz aqui no açude do Louro Na Vila Barreto Então a viatura se deslocou para cá para verificar a situação Mas até então a gente ainda não encontrou esse corpo Mas nós iremos, juntamente com o bombeiro civil A procura de provas realmente se há esse corpo ou não A área, pelo que possamos aqui ver, é difícil acesso, né? É, a área é difícil acesso, é muita lama, muito mato, né? E a gente não tem aquele equipamento, né? De entrar no mato, né? A Guarda Civil Municipal também, Jeane, recebeu informação anônima, né? De que há alguns dias por aqui ouviu-se disparo de arma de fogo também? É, segundo populares, houve aqui algum disparo de fogo, né? De fogo, né? De arma de fogo Está mais ou menos com uns três dias Mas só que, segundo eles, foi um recém-nascido Foi uma comemoração do recém-nascido, né? O nascimento do bebê Mas aí, qualquer informação é válida, né? É válida, né? É válida, sim Para a gente juntar uma pecinha com outra E a gente termina formando o quebra-cabeça Então, a Guarda Municipal retornará posteriormente com os bombeiros civis? Com certeza Nós temos agora, no momento, uma ocorrência com o CAPES E nós retornaremos com o corpo bombeiro civil Qualquer informação que a população queira prestar é muito bem-vinda? Com certeza A ajuda da população é de suma importância para nós Qualquer informação será bem-vinda Ainda a população é de suma importância para nós